A Luz do Caminho, Amália, pela médium Amália Domingues Soler, da Espanha, começa a leitura do capítulo 6. Está louco. Faz algum tempo que, estando uma noite no café do século XIX, vi passar diante de mim um homem alto, mediana idade, de testa espaçosa, com o cabelo meio recortado. Ia ele sem chapéu, e ainda que seu traje estivesse em bom estado, notava-se nele certo desalinho, certo descuidado, certo abandono. A camisa desgastada, o colete sem abotoar, olhava para a frente até me parecer estranho seu modo de andar, algo inseguro. Quem será esse? Você reparou? Perguntei à boa amiga que me acompanhava. É um engenheiro, respondeu o esposo dela. Pobrezinho, está louco. Não faz mal a ninguém, e passa a vida de café em café. Sua família é muito rica, e atende a seus gastos. Em todas as partes o verá, agora ele veio por um pãozinho, ele gosta muito de fazer migalhas, e as come com o maior deleite. Efetivamente, voltou a passar o pobre louco entretido com seu pãozinho, no qual ia tirando o miolo com sumo cuidado em pequenas partículas. Muitos, ao vê-lo, riem, e a mim, pelo contrário, me deu vontade de chorar. Sentou-se muito perto de nossa mesa, sentou-se muito perto de nossa mesa, e pude ver como se entretinha comendo pão, bem devagarinho. Na sua mesa havia dois cavalheiros, lendo. Ele os olhava com certa curiosidade, até que, por fim, apoiou os cotovelos sobre a mesa, comprimiu a testa com as mãos e ficou imóvel. O que pensaria? Pergunta, né? Pobrezinho, exclamei com amargura. Que lástima, um engenheiro, um homem de estudos. Uma pessoa distinta, de que modo vai pelo mundo? Mal vestido, mal penteado, mal arrumado. Numa parte deixa a capa, noutra o chapéu. Que triste fim de existência. É nessa cabeça germinaram ideias. As ciências o brindaram com seus inestimáveis tesouros. Quem sabe qual terá sido o motivo de sua loucura? Infeliz. E todo o tempo que estive no café, estive sofrendo, pensando naquele desventurado. Jovem ainda, de boa figura, instruído, distinguido com os bens de fortuna. E, entretanto, para ele de nada servia, porque estava condenado a ser o faz-me rir, de todos aqueles que não têm coração. A estar sempre só entregue a seu inocente entretenimento de comer migalhas de pão. Quando cheguei em casa, me persistia a lembrança daquele infortunado. E até em sonhos o vi. E, ao despertar, não somente o vi em minha imaginação, mas também uma sombra atrás dele. Do qual não pude ver mais que um conjunto. Era uma figura negra, num fundo claro, que se acercava de mim com afã. Pareceu-me escutar uma voz, e eu me confundia em mil conjeturas, me perguntando como via aquela sombra tão de perto. E chegava a mim a voz tão fraca, tão distante, que necessitava prestar toda a minha atenção para escutar uma ou outra frase, sem sentido, sem conexão. Visto que só ouvi o seguinte, está louco, incesto, maldição. Vinguem a mim, antigos inimigos, sempre, só, só, mãe, escreve. Não, minha instrução, escreve, e muitas outras palavras incoerentes. É certo que me levantei com grande dor de cabeça e segui, escutando algo ininteligível. Quando eu tive a ocasião de perguntar ao espírito do Padre Germano, se efetivamente era um ser de alentum, que queria me contar suas penas, ou uma alucinação dos meus sentidos. E o Padre Germano me respondeu, não, não é alucinação. É, em realidade, um espírito que deseja contar uma mínima parte de sua acidentada história, mas lhe custará muito trabalho conseguir. Quando chegar a ocasião oportuna, escrevo que ele lhe inspirar, que todo ser desgraçado merece profunda consideração. Passaram-se muitos dias, muitos, sem poder satisfazer ao espírito cuja sombra vi. Tive de fazer diversos trabalhos, mas compreendi que ele não se separou de mim. Ao chegar à noite, escutava um rumor distante, com suspiros afogados e só luz comprimidos. Mil, mil e mil ideias se amontoavam em minha mente, até que, por fim, com todo prazo se cumpre, como todo prazo se cumpre, hoje posso consagrar meu tempo àquele espírito, que, segundo me diz, na sua última encarnação, se chamou Dário Henriquez. Tudo chega, mulher, tens razão, e crê que eu desejava ardentemente comunicar-me contigo. Porque faz alguns séculos que eram dois bons amigos, que em mais de uma ocasião expuseram a vida um pelo outro. E ao encontrar-te na noite em que te impressionaste trintemente, contemplando-a um louco, em meu obscuro caminho vi um raio de luz. Tua compaixão, tua pena ante a doa alheia, foi rajada luminosa que iluminou meu pensamento. Encontrava um amigo, um companheiro de outro tempo, e o encontrava engrandecido pelo sentimento. Eu ia com um pobre louco. Surpreendi teu olhar compassivo. Li no teu pensamento, e despertou-se nele o vivíssimo desejo de contar-te. De contar-te os trágicos episódios de minha última existência. Minha história é muito complicada, criei muitos inimigos. Se bem que comecei, como tu, a difícil e penosa tarefa de ir apagando rivalidades e antagonismos. Enlaçando-me com aqueles que mais me ofenderam, ou a quem eu prejudiquei, com palavras e com atos. Famílias formadas por antigos inimigos fazem ensaios de reconciliação, que muitas vezes ficam apenas no ensaio e podem até se transformar em algo pior, visto que o ódio renasce e faz sentir seus horríveis estragos. Isto me aconteceu ultimamente, e somente porque entre mim e meu pai existia um antigo relacionamento, pois não me encontrei com coragem para lutar com mais de um inimigo. Um só me bastava, os demais indivíduos de minha família eram de todo desconhecidos. Escolhi por mãe uma mulher muito boa, um ser doce, tranquilo, mas sem ânimo, por sinânime. Que se uniu com um homem que a escolheu por esposa, não por amor, e sim por egoísmo. Meu pai, muito jovem, se casou, mas perdeu sua amada companheira, quando esta lhe entregou, como lembrança, uma menina encantadora. Meu pai ficou desconsolado. Não sabia a quem confiar sua pequena filha. Pois ele era só, não tinha família nenhuma, e não queria separar-se do seu tesouro. Falaram-me de minha mãe, que reina todas as virtudes, e até o ato seguinte celebrou-se o casamento, sem mais ilusão, por parte do meu pai, senão ter uma segunda mãe para sua adoradora Lucila. Dois anos viveram tranquilamente. Minha mãe cumpriu admiravelmente sua sagrada missão, prestando à menina quantas atenções, cuidados e desvelos reclamam ser nos primeiros anos de sua vida. Mas de improviso, eu cheguei para turvar aquele repouso. Minha entrada nesse mundo não alegrou a ninguém, porque meu pai estava muito enciumado de sua Lucila, que não queria que minha mãe tivesse filhos, para não compartilhar seu carinho com qualquer outro ser. Foram desse modo, para sua filha, todos os seus cuidados. Minha mãe, fraca e tímida por natureza, ao ver que seu esposo não estava contente com seu novo estado, lutou com desencontrados e dolorosos pensamentos. Como toda mulher desejava estreitar um filho em seus braços, mas vendo que seu esposo, antes de ver-me, já anunciava que não queria, me queria no seu lar, Minha mãe, não direi que desejou minha morte, mas tremeu diante das lutas domésticas, e, ao dar-me seus primeiros beijos, batizou-me em seu copioso pranto. Pobre mãezinha! Meu pai ordenou que me entregasse a uma ama de leite, e imediatamente me tiraram de minha casa. Assim é que meus primeiros sorrisos, minhas primeiras palavras, meus primeiros passos e as primeiras demonstrações de inteligência passaram completamente despercebidos. Minha ama de leite era uma mulher boa, mas rude, que não me regateava o alimento, mas sim as carícias, porque ela não sabia fazê-las. Contava eu três anos, quando minha mãe conseguiu que me levassem para junto dela. Tive sorte de que minha irmã Oscila me recebesse de braços abertos. Eu era para ela um boneco de carne e osso, que a divertia, e que ela manejava a seu gosto, porque, como a menina mimada, era, em grau máximo, despótica e voluntariosa. Meu pai, ao ver que seu ídolo me acolheu com infantil alegria, tolerou minha presença, e minha mãe, quando ela não via, me cobria de beijos, que estreitava contra o seu coração e me dizia que, sobretudo, fosse um escravo de Lucila, pois ela compreendia perfeitamente que meu pai sentia por mim uma aversão inexplicável e tolerava minha presença somente para agradar sua filha. Estive em meu lar até completar dez anos. Meu pai não pôde resistir mais e me levaram a um convento na qual era pior um irmão de minha irmã, o único ser que, nesse mundo, me amou com toda a sua alma. Em verdade, te digo que ninguém está deserdado, porque o ser mais odioso e mais repulsivo tem alguém que o ame. E quando os seres nacionais se negam a amá-lo a ama o ama algum irracional. Minha mãe me amava, mas era um ser tão fraco, tão pucinânime, tão sem energia que tudo que lhe causava espanto. Meu pai inspirava-lhe um temor extraordinário e outro tanto sucedia com o Sila, que era a dona absoluta de tudo e sua vontade era a que imperava desde a mais tenra infância. Meu pai queria que eu fosse frade. minha mãe, para satisfazê-lo também. Mas meu protetor, meu anjo bom, Frei Lázaro, lutou valorosamente e seguia a carreira das armas, que era meu ardente desejo, visto que não era a humildade nem a mansuetude dos destintivos de meu caráter. Amargado também pela aversão, então injustificada, de meu pai e pelo despotismo de minha irmã e a passividade de minha mãe, que nunca se atreviu a me defender nem a reclamar meus legítimos direitos. Eu, em troca, a amava muito e a via tão frágil, tão submissa, tão escravizada que ela dizia muitas vezes quando menino, eu serei, que lhe dizia muitas vezes quando menino, eu serei um grande capitão e então tu viverás comigo e serás a dona e senhora de meu palácio, porque aqui és uma tristeza serva, porque aqui és uma triste serva. Minha mãe me tapava a boca, tremendo que me escutassem, assim é que quando meu e seu irmão se encarregou de mim, ela viu o céu aberto e respirou com desafogo, porque eu era seu pesadelo com seu caráter indômino, ferido do mais vivo pelo ódio paternal. Ao vestir o famoso uniforme do exército espanhol, acreditei-me feliz. Tive ocasiões propícias de fazer alarde de meu arrojo e de minha bravura e, em pouco tempo, quando ainda era um embergue adolescente, fizeram-me capitão e me cobriram o peito com gloriosas cruzes. Começava, assim, a realizar meu sonho. Aqueles anos foram os mais felizes de minha vida, jovem, muito jovem, rico, muito rico, admirado por meus companheiros, querido por todos, os que me rodeavam, protegido por Frei Lázaro, que era o confessor do rei. Esqueci as armaduras do meu lar e quantos haviam nele, quer dizer, menos a minha mãe, que era menos a minha mãe, que me escrevia de tempos em tempos dizendo que não me se preocupasse com ela, que vivia tranquilamente, mas, apesar de tais afirmações, notava em algumas de suas cartas profunda tristeza e grande desalento. Tanto assim que havia pensado mais de uma vez em pedir licença e me apresentar em minha casa de improviso para ver o que sucedia, mas sempre me apareciam inconvenientes e passava os meses e os anos sem realizar minha viagem. Eu, é bom advertir, era um verdadeiro espanhol, birrento, impressionável e tão ciumento de minha honra e do ilustre sobrenome que tinha, que aí, que aí de quem colocar sem dúvida a fidal guia de minha família e a nobreza de nossa origem. Uma noite nunca esquecerei chegou um capitão para unir-se às forças acantonadas num povoado perto da corte o qual do dia seguinte teria de tomar parte em uma ação simulada. Foi um dos oficiais que saíram para receber o capitão Álvaro de Moncada. Ver-nos e simpatizarmos um com o outro foi uma coisa só. De madrugada já sabíamos a vida e as façanhas um do outro. Fizemos mútuas confidências de aventuras amorosas. Nós confiamos nossas esperanças e nossos desenganos. E ao falar desses últimos disse-me Álvaro com anotação trágica muitos foram os desenganos que recebi. que horror! Quem poderia acreditar? Conheci um santuário a mulher mais formosa deste mundo. Tudo nela era admirável. e vê-la e amá-la foi uma coisa só. Declarei-me minha súbita paixão e ela me escutou sorrindo sem dar minha esperança nem também sua repulsa. Segui suas pegadas soube onde vivia rondei seu palácio passei noites aos pés de suas janelas enviei-lhes flores cartas poesias tudo quanto se emprega nas manifestações do amor ofereci-lhe meu nome e adoração e adoração e idolatria meu culto quanto pode dar um homem apaixonado e enlouquecido e ela tudo permaneceu calada eu havia saído acompanhada de seu pai sempre de carro e sem saber porque a presença daquele homem me fazia mal porque notava em seus olhos algo que me angustiava que me causava uma sensação dolorosa confiei em minhas penas a um companheiro e este me disse sorrindo com desprezo má escolha você fez porque essa mulher tão formosa é um ser abjeto miserável é incestuosa de modo mais repugnante e mais desprezível é a concubina de seu pai todo mundo sabe que é a sua amante ao ouvir aquela revelação fiquei gelado que desencanto tão horrível e no entanto me envergonha confessá-lo abandonei aquele povoado com imensa pena porque adorava melhor dito adoro com loucura a Lucila Henriquez o que você falou? gritei horrorizado repito o nome dessa mulher como ela se chama? Lucila Henriquez santo Deus minha irmã Álvaro que ignorava meu nome ficou aterrado e se arrojou nos meus braços chorando como um menino e eu abracei fortemente contra meu coração dizendo-lhe enquanto você chora como um menino eu levarei minha afronta como um homem e louco desesperado sem escutar quaisquer argumentos sem atender a ninguém sem me deter para dar conta de meu superior e de minha partida montei a cavalo e não corri voei até chegar a casa de meus pais nas asas do desejo fiz minha longa viagem quase sem alimentar-me e o que comia era com o propósito de ter firme o braço para ferir melhor pensando no martírio de minha pobre mãe então via claro o que me dizia nas suas cartas recordava os sorrisos de alguns de meus companheiros via a desonra de meu nome a mim pareciam séculos os segundos que faltava para lavar com sangue tanta afronta enfim cheguei a minha casa penetrei nela com a rapidez do raio dirigi-me a espaçosa sala de jantar porque era a hora da ceia vi minha mãe prostada numa poltrona meu pai e minha irmã sentados à mesa comiam alegremente olhei-os e li em seus semblantes sua degradação sua baixeza nada lhes disse mas com mão firme primeiro a meu pai e logo a ela cravei minha adaga no coração caindo depois de joelhos diante de minha mãe dizendo dizendo-lhe pobre Marte teu filho te vingou minha mãe quis gritar mas não pôde havia morrido de espanto o que aconteceu depois eu declarei que estava satisfeito comigo mesmo que havia matado dois seres que desonraram o nobre sobrenome dos Henriques que havia vingado a minha mãe e que preferia mil vezes a morte a viver desonrado havia dito nobremente a verdade mas o irmão de minha mãe Frei Lázaro que como disse antes era um homem muito influente tinha uma grande fortuna trabalhou em meu favor quanto pôde e acabei passando por louco encerrando-me então no mosteiro que servia de hospital para os dementes dali me tirou Frei Lázaro poucos dias após ter entrado me levantando me levando a uma de suas casas de campo onde tive a desgraça de ver morrer o meu benfetor pouco tempo depois de habitar os dois naquele apresivo retiro ao ficar completamente só então sim que realmente minhas faculdades mentais tiveram uma violenta sacudida motivado também porque o espírito de meu pai me atormentava quanto podia propus me a viajar mas tive que parar num dos meus castelos porque meu corpo se negava a sofrer os contratempos da viagem onde me encontrava melhor era no cume das montanhas e justamente aquela fortaleza estava construída numa eminência tão rodeada de precipícios que ali estava eu em meu meio no qual assentei morada rodeado de alguns servidores dava passeios intermináveis e sempre que os aldeões me encontravam faziam o sinal da cruz se distanciavam de mim com receio e diziam uns aos outros matou seu pai mas está louco entrava na igreja no povoado e todos abriam passagem dizendo baixinho aí vem um louco se você visse que tristeza escutar essa palavra porque ao ouvi-la recordava o horrível episódio e dizia-lhes com profunda amargura imbecis não estava louco vinguei a minha mãe que foi uma marte e matei dois miseráveis que desonravam o seu nome e não eram dignos de estar na terra mas nessa luta de amargas lembranças uma noite no alto de uma montanha resvalei empurrado pelo ódio de meu pai e caí num abismo do qual ninguém pensou em extrair meus restos por ser completamente impossível descer até o fundo até depois de morto a oração funébre que pronunciaram em minha memória foi esta não podia morrer de outra maneira estava louco meu espírito ficou muito tempo em perturbação vagava em torno do precipício onde deixei meu corpo às vezes e ao tempo onde meus parentes elevavam suas preces pela alma do pobre louco e sempre havia a mesma frase está louco o mesmo espírito que me protegeu na terra o irmão de minha mãe foi quem conseguiu me fazer conhecer meu verdadeiro estado soube então porque meu pai me havia odiado e me odiava ainda e seu ódio era justificado dada a inferioridade de nossos espíritos havíamos sido implacáveis rivais no amor na religião na política na raça em tudo o ensaio de reconciliação não havia dado frutos porque não podia dar o ódio alimentado durante muitos séculos não podia ser apagado em breves segundos os espíritos que por nós velavam fizeram o que foi possível para nos afastar um do outro a fim de evitar o choque e a eclosão das hostilidades mas chegou o momento inevitável e eu uma vez mais destruí a vida física de um dos meus encarniçados inimigos que histórias tão tristes guarda-terra quantos que passam por loucos cometem crimes denominados não pela perturbação mas sim muitas vezes pela pujante lembrança das ofensas passadas algo que não tem nome apropriado mas que fez ferver nosso sangue e levanta nosso braço para ferir sem piedade que horror a terra está habitada por cegos os que castigam não sabem porque de muitos atropelos os que vocês chamam de criminosos são às vezes espíritos de dolorosa história que chegam a mais completa desesperação porque estão tão fartos de sofrer não julguem não lancem sobre os que parecem culpados seu desprezo ou sua maldição porque vocês não conhecem seu passado e não sabem se um espírito foi se tornando se tornando forte entre brinhas e sarsas ou entre perfumes e amorosas carícias não julguem porque não os conhecem adeus mulher agradecido fico a tua compassiva com decência quanto me alegrei em encontrar-te e mais ainda na disposição de ânimo em que estás porque te compadeces profundamente dos pobres loucos confio poder me comunicar contigo inspira-me compaixão os seres que os outros causam risos que sarcasmo horrível eu que passei por louco sei o que se padece e o que sofre ao ser convertido em alvo de motejos e sátiras descaridosos tu me compadeces de um pobre louco e ainda que nenhum laço de amizade nos unisse eu faria agora porque quero ser teu amigo e contar-te muitas histórias para que escrevas e repitas nos teus escritos essas palavras quando encontrarem um louco não riam seu sorriso aumenta sua desventura e sofrem tanto os que se passam por loucos adeus teu antigo amigo Dário Henriquez eu me congratulo de ver encontrado um amigo um antigo amigo e ainda quando não o fosse desde hoje o seria porque um desgraçado que tem no livro de sua história páginas tão tristes tão dolorosas necessita ser querido e tratado em comisseração os que sofrem são seus melhores amigos e sempre me prestei me prestarei com boa vontade a transmitir suas comunicações sem com elas posso ser útil e dar algum ensinamento aos muitos que sofrem na terra e tem fome de justiça e sede de imenso amor quer dizer o espírito era inimigo do pai dele a espiritualidade superior encarnou os dois juntos na mesma família mas o ódio veio à tona ele matou o pai e o pai começou a persegui-lo o espírito do pai dele começou a persegui-lo ele enlouqueceu chegou ao ponto de uma média unidade de efeito físico que ele derrubou o filho que na encarnação estava filho no abismo e ele encontrou a médio Amélia Domíngue Soler e passou a história para ela no capítulo 6 aí a gente vai entrar no capítulo 7 no próximo vídeo Amélia Amélia Amélia